Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4, bora jogar? É galera, hoje eu tô com o capacete aqui muito louco, parece, mano, nem sei que capacete que é esse, mano Airwall, é tipo uma baleia, tá vendo? Ó, muito louco, ela tem tipo um rabo, ó lá, ó lá, o rabão dela, é que eu não consigo ver de lado, mano, mas ó, ó A gente vai jogar com esse negócio aí, mano, é isso aí, porque é isso aí mesmo Bom, eu não sei se eu deixei no último vídeo, mas se eu cortei, eu sei que teve uma hora que eu falei assim Galera, chega, vamos fazer uma geração de energia decente, porque eu não aguento mais isso aqui A gente vai usar o que? A gente vai, nem vou mexer nas galinhas mais, tá galera, as galinhas, vou mexer em off Nem vou, vou, talvez se vocês quiserem eu mostre como é que tá, tá ligado? Só que eu vou mexer em off A gente vai pra outros mods, que lá no Nether tem 638, tá ligado? Olha, eu tava vendo aqui, ó, falta mil, tá mil Santa mãe de Deus, o que que é isso? WTF, tá arrepiando todos os cabelos? Minha, nossa senhora, que medo Caraca, mano Credo, mano, ave maria, meu pai, eu vou tirar essa textura, velho Tá maluco? Galera, o lance é o seguinte Vou voltar lá no Nether, tá? E vou encher isso aqui, eu vou tentar encher até 800 Se encher até 800, eu tenho lá um, que eu fiz em live Eu fechei lá um mob spawner com pedra e os blazers tá nascendo só num cantinho É só ficar lá e ficar dando martelada neles Já já eu mostro pra vocês como é que tá E se a gente conseguir chegar em 800, tá bom, 824 Porque cada, cada spawner é 200 Aí a gente chegando em 824 Ó, falta pouco, não falta muito não A gente pega e bate no spawner e pega o último Vai mexer, galera, com o Industrial Foregoing, certo? Que é o antigo Minecraft Reload Esse mod aqui é um mod que quebra muito galho pra várias coisas, certo? Perfeito, galera, agora a gente tem o livro dele Pra gente consultar tudo que a gente quer Primeira coisa que a gente vai fazer É a Tree Fluid Extractor e a Latex Process Unit Essas duas máquinas aqui que a gente vai fazer Na linha, melhor do que ficar fazendo, né, cara? Toda hora que precisa, faz uma Essa máquina aqui Tem que achar um lugar aqui pra ela A princípio eu vou fazer lá fora Depois Eu vou fazer um negócio aqui Eu vou cobrir toda essa área com o dirt E embaixo dela eu vou fazer um buraco Aí eu vou colocar Isso que a gente vai fazer aqui agora Eu vou colocar embaixo Dessa área Em breve Agora não Agora a gente vai fazer aqui Porque a gente vai gerar energia A partir dessas máquinas aqui agora A gente vai fazer energia renovável, galera Isso aqui ele faz Ele fica extraindo Latex da árvore Pode ser qualquer árvore Se for a árvore A Rubber Tree Pega mais latex ainda Esse aqui pega 80 ml MB Certo? É pouco Se for a outra Pega mais coisa ainda Deixa ela lá fazendo latex Não tem problema Ela não usa energia Não usa nada Agora a gente vai ter que fazer Aqui depois a gente vai fazer o latex process unit Só que ele precisa de energia Então a gente não vai fazer ele agora Porque a gente vai primeiro montar O sistema de energia que a gente quer Tá ligado? A gente vai fazer o que? A gente vai usar O Bio Reactor Tá ligado? E depois pro Bio Fill Generator Que o Bio Fill Ele consome O líquido E gera muita energia Muita energia É um reator praticamente Bom galera Vamos lá Esse aqui são dois Duas dessas a gente vai fazer Quatro Fiz um monte de Engine de Stone Fiz acho que um pack de Engine de Stone Que é A gente vai fazer dois desses Um vai ser pra Rubber Né? E outro vai ser pra madeira normal Porque a madeira normal Vai ser o nosso combustível As saplings As saplings da madeira normal Vão ser o nosso combustível Beleza Essas duas aqui Vai plantar Isso aqui é só pra dar startup Depois dessa máquina aqui A gente vai ser Pô louco Máquina cara da molecha Vem Vamos ver o Bio Reactor Galera Hum Precisa de Slime Ball Vem Puta Precisa desse negócio aqui Caraca Vem A gente vai ter que fazer o negócio Só pra formatar isso aqui Esse aqui tá de boa Vem Esse A parte de energia Que é muito bom né galera Ué Ah falta fazer o bloco Vem né Hum Dois Pronto É o Gartner 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 Ué Ah falta Falta um negocinho lá Vão lá pegar ali As construções eu faço a maioria Na Na live Viu galera A maioria eu faço na live Porque Como consome muito tempo Aí Essa aqui é O que vai Colher Se eu não me engano Colher Exato Pitful Vamos ver se pitful Se dá pra fazer Se pitful Ele só aceita madeira Pelo que eu li ali Vamos fazer ele galera Vamos ver se Se dá certo Vamos ver se com ele Se com ele dá certo Deixa eu ver Burning Burning time production É esse aqui dá Funciona Esse aqui funciona É só pra dar o startup Beleza Já estamos com todas as máquinas prontas Pra começar a nossa produção A madeira automática Eu galera Faz um ano Que eu não jogo Então eu peço desculpa Pra vocês Por estar boiando Às vezes Por exemplo Era pra gente ter começado Esse modpack Com o industrial craft Depois a gente ia pro termal Eu comecei errado Comecei com o termal E depois fui pra cá Depois era pra gente Fazer uma farm automática Com o foregone Eu fiz a farm automática Com o steve scart Fiz errado Esteve scart Não era pra fazer Dá também pra fazer no começo? Dá Mas não é Não é muito bom E aí a gente vai lá Ver se a gente acha slime Essa farm vai dar Madeira infinita E rubber infinito Além Da nossa energia Biocombustível Que a gente vai fazer Uma energia renovável Quando a gente vai fazer Energia Galera Eu penso assim Quando a gente vai fazer Energia No Minecraft A gente tem que pensar Numa fonte Inesgotável Uma fonte Ou uma fonte Inesgotável Que eu acho que não existe Não sei Ou uma fonte Renovável Uma fonte Que a gente possa Renovar ela Vamos ver se a gente Acha alguma coisa aqui Nossa Que arma bonita Velho Então Vou 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 Ali Ali O slime Grandão Certo? Então os caras pegaram Ah não Despawnou não E fizeram E fizeram Um modpack Cheio de mod Mod clássico Então por isso Que a gente não tem Vários mods Novos Que vocês conhecem Não tem aqui Certo? Por isso que também Essa série Não vai durar muito A gente vai fazer Vai fazer poucos episódios Talvez ela acabe No final do mês Porque tem muito mod Batido Aqui Essa é a palavra Entendeu? Muito mod Batido E eu quero jogar Com os mods Novos Galera Assim como vocês Eu também gosto De novidade Então aqui Eu trouxe Esse modpack Nessa série Na mycraft Modpack clássico Justamente porque Eu tava Há um ano Sem jogar Então eu falei Mano Vou trazer um modpack Que eu conheço Mais ou menos E que eu já joguei muito Pra não ter risco De ficar no bando E mesmo assim Eu tô no bando pra caramba Nossa Aquele clipe ali Me dá medo Vai pegar esse aqui Que isso aqui Sempre é legal Pra colocar Nas fontes de água Pra gente passar por cima Tá ficando de dia Vamos botar a bola pra casa Tá chovendo Tá tranquilo A farm foi bem 16 slime dolls Ó galera Que eu queria mostrar pra vocês Ó Tree Fluid Extractor Com rubber Ela pega 6040 Tá ligado Ó Rubber Do Tech Farm Esse aqui eu nunca vi Essa rubber aqui E essa outra aqui E com a caça Ela pega 4800 Com essas madeiras Normais É só 1600 Ó Até com dark Dark é mais rápido É mais É mais Só que A gente vai Vai ter farm de rubber Também Vai ter farm das duas Tá ligado A gente vai fazer a farm das duas A rubber É praticamente Pra fazer borracha A gente vai ter a farm dela A gente vai ter borracha infinita E a de oak É pra ter energia A sapris A gente vai usar Pra fazer biocombustível Certo? Bora lá então Craftar o restante das coisas Nossa Tem que fechar isso aqui Tá feio Block place Beleza Agora a gente pode fazer O Bio Reactor E o Biofil Biofil Ah Precisa desfazer esse negócio Nossa Eu não tenho açúcar Nossa Caraca Aí galera Biofil Tá na mão Certo Agora a gente vai ter que achar Mano Ali ó Como é que eu não peguei Esse treco Na minha frente Cara Caraca Mano Eu passei Eu passo por aqui Todo santo dia Como é que eu não peguei isso Como é que dá pra plantar ela Nesse material aí Cara Material aí Só dá pra plantar A semente Ah Não dá Mano Ah Essa vai ser a minha melhor Pegarizinha Desgraçado Filho da mãe Ah não Miserável Eu odeio esse creeper Por que essa desgraça Não vai pro chão Eu morri porque essa porcaria Estava querendo ir pro chão Vai Caramba Velho Bio reactor Qual que a gente já tem A gente tem o Biofil generation Agora a gente vai fazer o Bio reactor Eee Queridão Isso aí Deixa essas coisas aqui O upgrade que eu vou fazer Deixa eu ver Esse primeiro aqui Ah Tem filtro Adult filter Não sei por que Range addon Esse aqui não faz nada Esse aqui que é o que a gente quer Um Dois Três Três Precisa de mais um É a própria máquina Tem o estoque dela Que aceita bastante Olha isso Com ousas É ligeirinho E aí Você voa Você voa Você é o bichão Vem Nossa Dropou um monte de coisa Bicho O bicho se desmanchou Tá Aqui é o centro do negócio Vamos ver essas máquinas aqui Quatro Um pra cá E um pra cá Mais ou menos Mais ou menos Aqui o meio Dois pra cá E dois pra lá Aqui a gente vai colocar Deixa eu Colocar isso aqui Pro chão Eu acho que Vai pra bolsa Não é isso Aqui a gente vai colocar Uma dessa Um Dois Aqui Outra dessa Certo Aí pronto Essas Essas duas máquinas Elas vão ter que receber Energia do mesmo lugar A gente vai colocar Essa energia Bem aqui Exatamente Bem aqui E é Esse cara aqui Certo Ele queima tudo Tudo que tem nele Ele queima Não vou colocar nada Agora por enquanto Vou fazer um negócio Bem feio Porque é provisório Depois eu vou tirar daqui É só pra gente ter combustível Pra poder processar Os materiais Essa máquina aqui É o seguinte Você clica nela aqui Pra você ver A área de acesso dela É só um Tá vendo E aí a gente coloca Um upgrade nela E clica de novo Ela pega uma área bem maior Certo Exatamente o que eu queria Um dois pra cá Um dois pra lá Não é muito grande Tá Exatamente Não precisa ser muito grande Também não Já essa aqui Ela planta no bloco de cima Certo Ela planta no bloco de cima Quando a gente coloca O upgrade Olha isso Certo Então tá perfeito Tá perfeito Na hora que a gente fizer O biocombustível Não vai precisar mais fazer Não vai precisar mais De madeira queimar O biocombustível Vai ser o suficiente Pra sustentar Todas essas máquinas Pronto 24 Agora eu acho que dá Porra Não der 24 24 dá sim 24 sempre deu 24 é o número da sorte Irmão Sempre dá Sempre Não tem erro Que demais Ai que delícia Sem novidade Galera A gente vai cortar aqui um pouquinho Pra gente poder entrar debaixo aqui Como isso aqui é provisório Tô nem aí galera É Nem vou fechar ainda Porque a gente vai ter que configurar Muita coisa ainda Certo Elas vão plantar Aqui que vai vir o item Item duct Que vai ser Beleza galera Aqui a gente vai completar Com mais Item duct Certo Vai ter um HD maior Eu tô segurando O applied gengistic Porque quando for mexer Com o applied gengistic Eu vou mexer já Fazer já Um negócio De craft automático Essas coisas todas Tá ligado Computador Então por isso que eu tô segurando Não tô mexendo agora É por partes galera Eu não gosto de ficar mexendo Com dois, três mods Por vídeo E se não eu me confundo Todo Pra entrar ali É só White list Sapling Certo Ignorar Então não vamos colocar no meio No meio não Porque aí a gente mexe Na interface da máquina Tá ligado Pode pôr até no meio Mas aí A gente mexe Na interface da máquina Que é melhor Tá beleza A gente podia colocar Em vez de colocar saplings A gente podia colocar Aquilo ali pra queimar Tá ligado Aquilo ali é mais eficiente Do que a sapling É A que a gente vai precisar É da rubber A rubber sim Vai continuar Mas essa outra aqui Pode virar sapling Essa aqui vai coletar madeira E vai colocar Justamente naquela máquina Não Essa aqui Que vai colocar Colocar naquela máquina Lá Que eu falei pra vocês No Block place Olha o que eu tô fazendo Com isso aqui mano Block place Mano Nossa Contrário Véi Isso aqui Contrário Será que ela Cospe o item Sem precisar de cabo Essa outra aqui Vai fazer Vai pegar e vai tirar O negócio né O fio de latex Ué calma aí Tá faltando uma máquina Véi Latex process unit Galera Bora lá fazer Latex process unit Mano E aqui em cima A gente vai colocar Colocar o barrel Pra ela colocar Tudo que ela processar Aqui em cima Aí Além disso A gente precisa de Água Mas água Eu não vou fazer Ah não Estou usando a máquina Borta lá Animal Água A gente vai fazer A do próprio mod Galera Que é Essa daqui Será que eu jurava Que eu tinha feito Já essa daí E aí A gente circula Ela com Com água Mesma coisa da outra Mesma coisa da outra Igual 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 Vamos lá galera Isso eu gosto Tem aí Oi Tá pulando pro lado errado Irmão Ó Deixa tudo pronto Que a hora que ligar ali O pau vai cantar Galera Toda essa madeira Que a gente achou aqui Pra queimar Vai começar a gerar combustível E aí vai começar A recarregar todas as máquinas Vai começar a recarregar Todas as máquinas Vai começar a plantar O pau vai cantar Galera E aqui vai começar A pegar O nosso Olha como que ela vai Vai pegar bem mais fluido Quando é dessa máquina Aqui galera Essa aqui ela trabalha De graça Né Bom Ela vai plantar Tá devagarzinho Tá Porque a energia Tá ali Consumindo aqui Essa aqui só queima madeira Por isso que era boa A outra Queima carvão Deixa a máquina construindo A máquina fazendo Ela tá gerando RF Sem parar Tá ligado Aí ela tá enchendo As máquinas Tá enchendo as máquinas Já já Começou a colher Olha lá Na verdade Na verdade Assim que eu evoluir Lá as galinhas Aí eu já vou Já vou pegar aquilo ali Que é muito mais eficiente E um negócio desse aqui Vou Não vou fazer nem essa máquina Que quebra Vou fazer aquela máquina Que clica É uma máquina Que clica Essa daqui Plant Interaction Tá vendo Ela é a mesma coisa Que o clique Se esse aqui não funcionar Esse aqui é o clique Se eu pôr o de De recolher Ele vai quebrar A planta Isso que é ruim Mas é bom Porque a gente pode Fazer uns upgrade Né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pegou a semente Jogou aqui do lado Aqui queima o Witch Também Putz Seria bom Né Vem Só cabe Só cabe 16 Aqui ó Quando entra 16 Aqui ele começa A jogar pra lá Tá bom Que seja Aê Começou a produzir latex Galera Começou a produzir latex Ó galera Ó Ele já tá fazendo Fluid Certo E ele vai começar A jogar aqui Não Não tá jogando ainda Cadê Eu preciso de Fluid Esse aqui Esse aqui Véi Pra jogar pra cá Tudo 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 Precisa de servo Véi Não tem Ó Toda a rubber Que ele tá pegando aqui Ele joga pra cá E a sapling Ele joga de novo pra cá Tá ligado Todas E aqui Toda a semente que ele pega Ó Ele guarda o Witch Certo Faz o sludge Joga um excesso de semente pra cá E aqui tem mais semente Tem ó Tem um monte Tá vendo Então tem semente aqui Porque semente dá muito Semente dá muito E o resto tá aqui Ó No biofio Ó Tá fazendo Biocombustível pra caramba Certo Ele tá queimando Primeiro as árvores Depois vai começar A queimar semente Tá Vamos botar aqui Desligar esse treco Deixar vir O biocombustível aqui E aqui ele vai começar A gerar energia Tá Mas agora o que acontece Agora a gente corta aqui Certo Corta aqui E liga aqui ó Aqui é só ligar Pronto Esse cara aqui Vai dar energia suficiente Pra todas essas máquinas E vai começar a encher Já já ele começa a encher galera Por quê Porque é muito Biocombustível Ele faz muito Muito Tá ligado Agora tá saindo os itens Hehehe Ih Olha lá Olha lá Os itens saindo Agora sim Eu tinha esquecido De abrir a frente Por isso que eu deixo tudo aberto Deixa tudo aberto Nem vou mais mexer nisso Agora tá saindo Olha que beleza Rubber infinita também Tudo infinito Tirei foto pra caramba Certo House fotógrafo na fita E é isso aí ó O biocombustível tá vindo aqui ó O biocombustível Biofuel Generator Tá Ele tá gerando energia Pra todas as máquinas É muita energia galera Eu posso pegar Essa energia aqui Por enquanto Tá só aqui O que eu vou fazer Aqui É só pra Pra fazer o biocombustível Agora a gente tem que puxar Isso aqui lá pra dentro Lá Pras nossas máquinas Tá ligado Aí galera Vamos colocar aqui a energy Olha que beleza Tá recebendo energia Já tá cheinha Já tá firmeza Aí agora sim Aí RF RF galera Essa energia aqui Ela guarda bem pouca energia Tá ligado E aí ó Agora a gente tem energia Percebe como isso aqui Vai lotar Vai encher rápido galera Olha isso Olha isso cara Agora a gente tem energia demais E agora a gente tá conectado O sistema tá conectado Lá embaixo Com a outra energia Que vai sair E a gente vai ficar usando Só essa daqui Galera Meu Deus Velho Agora sim Os Bios Reactors São muito bolados Galera E a energia Renovável Não acaba nunca Olha lá Toda hora que a gente olha Toda hora que a gente olha Vai ter isso aqui Olha isso aqui Nossa Mano Olha isso Olha aqui Olha isso Ai maluco Olha isso galera Meu Deus Deixa eu tirar isso aqui Daqui Porque senão vai tupir E aqui fazendo Borracha Eternamente também Galera Olha lá Oito stacks já Velho Puta vida Que demais É isso aí galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Deixa o seu gostei Clique no like Se inscreva no canal Vejo vocês No próximo vídeo Valeu Tchau